Paz, cidade, tiradente, sítio Conceição Só moleque zica e menino bom Moleque sofredor da favela, virou plato só ele que pode Virou rei do bar e do camarote, agora ele farga de Edford Os meninos ganham meu respeito, as novinhas da comunidade Em cima da R de polo de sala, com uma lupa de dois, não afasta Novinha, não quero compromisso, entendeu? É isso Na picadilha, diz não, fiel, pega de pancada e bate na cinco Levanta o capo da nave, põe o som que estiona a coisa toda Cidade, tiradente, só moleque zica, onde vagabundo gasta pô É, 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 é nave pra lá e pra cá, de R pra cá e pra lá Cidade, tiradente, sítio Conceição Menino ruim, moleque bom Nave pra cá e pra lá, de R pra cá e pra lá Cidade, tiradente, sítio Conceição Menino ruim, moleque bom Menino ruim, moleque bom Menino ruim, moleque bom Olhe o passinho dos moleque bom Menino ruim, moleque bom Bom, 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 bom Muleque sofredor da favela, virou plato, só ele que pode Virou rei do barro e do camarote, agora ele forga de Edford Menino ganhou meu respeito, as novinha da comunidade Em cima da R de pólo de estrada, com uma lupa de dois mil na face Novinha não quero compromisso, me entendeu? É isso Na picadira, se não é fiel, pega de pancada e bate na cinco Levanta o capo da nave, o som que estiona a coisa toda Cidade, tiradente, só moleque zica, onde vagabundo gasta pô É nave pra cá e pra lá, que é ir pra lá e pra cá Cidade, tiradente, tchum, conceição Menino ruim, moleque bom Nave pra cá e pra lá, que é ir pra lá e pra cá Cidade, tiradente, tchum, conceição Menino ruim, moleque bom Menino ruim, moleque bom Bo, 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 bo